Música Existem receitas que nos levam pra outra época das nossas vidas. E o prato que eu vou preparar hoje me lembra dos almoços de domingo lá em casa, em que minha mãe fazia um delicioso salpicão com maionese Helmans, que trazia todo mundo pra cozinha. Música A receita desse salpicão é bem fácil. Eu vou cortar duas maçãs verdes em pedaços caprichados e o ideal é deixá-las imersas na água com limão durante o preparo, pra que não escureçam. A maçã verde não pode faltar porque ela traz aquele azedinho gostoso que se destaca no meio de todos os ingredientes. Música Enquanto isso, eu vou ralar duas cenouras, picar o salsão e cortar o palmito. Música Agora é a parte principal, é a parte da mistura. Numa vasilha, eu vou colocar 400 gramas de peito de peru, que já está cozido e desfiado. Acrescento um talo de salsão picado, cenoura, nozes picadas pra deixar tudo mais crocante. Música Eu vou acrescentar também 100 gramas de uva passa. Por fim, 10 colheres de maionese Helmans bem recheadas. O segredo do salpicão, ele fica bem temperado, pra que todos os sabores se destaquem na boca. A batata palha é um ótimo acompanhamento para o prato, e eu espero que eles gostem. Música 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 Música